Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta para mais uma gameplay de Pokémon Platinum. Eu sei, eu sumi, eu desapareci, eu nem publiquei na comunidade para informar para vocês. É porque eu passei por um período meio complicado, né? Eu estava agilizando algumas coisas, porque eu ia sair de férias e aí eu queria organizar as coisas primeiro, né? Ao invés de trazer conteúdos ruins, né? Conteúdos sem... na pressa, né? Infelizmente na semana que eu tive só quatro vídeos, umas duas semanas atrás, foi muito por conta disso. Teve vídeo que saiu menor pelo meu prazo de tempo meio curto, mas estamos de volta. Então se você estava com saudade desses vídeos, não esqueça de deixar seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal. Comentei aí o que estão achando dessa série de Pokémon Platinum, porque eu não esqueci dela. E ainda tem a nossa série de Majora's Mask, então se liga aí que tem bastante coisa vindo pelos próximos dias. Beleza? Sem mais delongas, simbora, vem comigo para o vídeo. Vamos lá. Faz tempo, mas eu lembro que estávamos aqui adentrando o esconderijo, né? Da T... Galactic. Eu já tinha até esquecido o nome do equipe. Vamos enfrentar então aqui? Eu sei que aqui é lotado de batalha, gente. Vamos ver aqui agora. Ou abre. Agora eu fiquei na dúvida. Não, eu preciso de uma chave. Aqui tem bastante batalha. Eu vou ver se consigo fazer tudo nesse vídeo, né? Mas eu lembro que são vários andares. Eu estou meio fanho. Por quê? Por que está fanho, né? É frio? Pra caramba. Mas também é frio, mas eu só estou com blusa, porque eu estou de bermuda. Então, bermuda e meia. Que coisa brega, né? Vamos lá. Vamos dar um Bubble Bee. Eu acho que o Bubble Bee resolve. Nesse primeiro momento. Não foi o que eu pensei, né? Não foi o que eu queria. Vamos de novo. Porque só tem um Pokémon e eu estou... Apanhando para o único Pokémon que ele tem. Mas enfim, né? Posso não... Eu já usou minha look. Eu não posso fugir agora. Pelo menos um... O Impolion que saiu da conclusão, né? Show. Derrotamos aí um Golbat. Acho que não tem mais. Era só ele. Ah, eu lembrei agora. Eu coloquei o... X-Firce Shire do Luxray. Estou treinando ele. Vou continuar aqui o caminho. Deu caminho para cima. Vamos aqui. Pink. Tá. Dá para usar. É para aumentar a especial defesa, né? Mais uma batalha. Beleza. Agora... Acho que é tudo padrão. Um e dois Pokémon, né? E dois. A Haldur... Eu consigo derrubar. Porque está até bom mesmo. Contra fogo está bom, né? Será que o Impolion vai voltar a fazer o que estava fazendo desde o último episódio? Da crítico do nada? Salvou muito a nossa vida, né? Salvou muito a nossa vida. E não esqueça também de comentar quais jogos vocês querem ver aqui no canal. Tem bastante joguinho aí bom. Eu gosto de jogar, né? Tenho uma ideia aí já de alguns jogos que eu quero trazer, mas... Eu estou seguindo esse esquema primeiro e depois eu venho trazendo o que eu gosto. Ah, apesar que eu gosto de Pokémon, então... Por elas, por elas. Mas tem outros jogos que eu tenho muita vontade de trazer, mas... Eu ainda estou preparando o esquema de como trazer eles para o canal. Vamos lá. Perdeu, então. E agora começa o trampo, né? Esses botãozinhos aí do inferno. E eu estou falando assim, ó. Vamos lá. Flabel. Eu acho que ele não vai cair, porque se eu não me engano ele tem a especial defesa, é uma defesa boa. Eu estou usando o surf. É, acho que é evolução. Ah, enfim. Vamos lá. Derrotei. Mais um membro. E agora eu tenho dois caminhos. Vamos pela direita. Direita é sucesso. Falei que direita era sucesso. Snatch. M49. Beleza, agora vamos pela esquerda. Não tem muito para se linear no caminho. Ai, gasguei. Desculpa. Vamos lá. Tem uma batalha aqui. Tem um botão ali atrás. Vamos fazer a batalha. Aproveitem ao máximo essas batalhas, né? Para pegar XP. Uma coisa boa, né? Aumento a quantidade. Eu sei que o Glameo cai com o Bumblebee. Vamos. E o Bumblebee. Beleza. Foi de base. E se ele cai. Vamos tentar. Vai. Eu vou usar o Surf. Ah, eu poderia usar Drill Pack, né? Já foi. Acho que ele é lutador em Poison. Então, se eu usasse o Drill Pack, ele ia cair de uma vez, né? Eu esqueço os ataques que eu tô, gente. Faz o quê? Tua semana que eu não jogo. Esqueceu na hora. Vamos lá. Pro Crow. Vou dar um Surf também para acabar logo. Para não ficar enrolando muito. E foi de base. Olha que maravilha. Tão bom quando acontece isso, né? Facilita as coisas. Bom, vamos para cá primeiro. Só para eu ver o que tem. A escada descendo. Opa! Aqui vai ter um item ali. Será que é a chave especial? Kirlia? Pelo menos, essa Kirlia dá para cair com o... Opa, surfar aqui. Boa, ele aumentou a defesa. Ainda bem que eu não duro Drill Pack. Aumentou a defesa, mas esqueceu da especial. Enfim. Cadabra. E ele usou. O Max Defender. Eu duvido que ele use ele. Cadabra tem uma defesa bem ruimzinha, né? Engraçado, né? No Pokémon Stadium 2, o Cadabra era melhor que o Alakazen em termos de ataque. Em compensação, você tinha que atacar primeiro. Porque senão... Era de base. Direto. Vou pegar aqui. Uh, Double Discs que evolui o Porgon 2, né? Porgon e Porgon 2. Isso daqui é aquela parte de baixo, não é? Ah, então eu tinha que fazer isso. Tá. Deixa eu ver se ela abre aqui. Perfeito. Então agora eu consigo abrir a porta. Tá. Tá, então agora eu vou pelo outro caminho, né? Gente, tá com problema de canamento, viu? Não queria falar não. Tá vazando água pra tudo que é lado. Sem comentário. Sem comentário. Cara, bom dinheiro. Prédio. Empresa grandona. Tá, eu já consegui. Então agora... É só seguir. E agora eu já tô com a chave. Nossa, se eu tivesse subido, eu ia ter que descer tudo de novo. Não ia dar mó trampo. Estanque. Será que você cai? Não, Bubble Bee. Vamos ver. Ai, tu cumpriu das vans, né? Ai, ai. Ah, chapéu de beijos. Olha que barulho. E... Então, isso aqui é um aviso. Opa, eu achei que esse cara não ia batalhar. Eu achei que ele tava dando bandeira. Eu vou usar o... Eu acho que ele cai. Foi de base. Era um 2 ou 3? Tanque, tá bom. 2. Esse tanque também cai com o Bubble Bee, né? Ah, vocês devem estar se perguntando por que eu não tô usando ataque do tipo... Quem não conhece. Por que eu não tô usando ataque do tipo físico, né? De um pack, por exemplo. Porque pode ser que eu fique poison. Então, eu tô evitando dos pokémons que fiquem poison, né? Dos outros eu tô usando porque... Tô com pregui de apertar o dedo por lá. Bom, e ainda bem que eu desci. Tá, mas pelo visto, não é só aqui o rolê. Então, eu vou ter que sair. Porque eu tô vendo que tem outros lugares também. Eu acho que eu já sei qual que é o rolê. Primeiro a gente vem pra cá. Isso aqui é uma área. Nossa, eu achando... Nossa, tá mega rápido. Nossa, bem. Então, agora eu tenho que sair daqui. E ir no outro prédio. Olha aí, gente. Que laceira. Mandar esse prédio arrumar. Aí, agora, a gente vai no outro prédio. Nossa, o rolê. Eu vou entrar na da direita. Eu não sei qual que é a porta certa. A gente entra em qualquer uma. Ah, aqui é onde eu vou sair. Tá bom, gente. Ah, foram o quê? Dez minutos só daquela parte? Aqui é quarenta. Ninguém vai falar comigo. Então, beleza. Eu vou seguir. Ah, eu queria fazer a batalha. Que cara chato. Eu que não vi. Tá bem. Quão muito eu vou de surf? Eu vou... Tá bom, não me que eu sei que ele não vai cair. Podia ter recuperado os pokémon do centro. Oh, mas também... Não tem necessidade. Eu troco qualquer coisa. Eu uso outro pokémon do meu cara. Luxrape é pro quarenta e oito. Olha que maravilha. E eu vou pro cinquenta e três da próxima batalha, eu acho. Essa daqui não. A próxima eu acho que eu já subo pro cinquenta e três. E a gente ainda não tá muito bom não, viu? Porque... Apesar que ainda tem bastante coisa. Porque a liga... A cintia é porreta. Talvez eu precise treinar antes da liga. Mas eu não vou treinar. Eu vou esperar chegar na liga pra ver. Tá, outro gol. Ai! Refluxo. Vamos lá. E também se vocês quiserem conferir outros jogos. A gente tem outro jogo que se passa e ensinou. Que eu fiz sério aqui no canal também. Que é Pokémon Legends, gente. Vai lá dar uma conferida. É uma outra pegada. Bem diferente do tradicional. Mas é muito bom. Muito bom. E aliás, fica a minha dica aí. Pokémon Legends Arceus. É um jogaço, jogaço, jogaço. Gente, é muito diferente. Ele não tem ginásio. Não tem essa pegada aí. Mas ele tem captura de Pokémon. É batalha. Então ele é bem legal. Legalzinho de jogar. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Pokémon. Violet é mais nos moldes padrão. É legal. Tá no cenário do competitivo atual. Confesso que desde a última vez que eu gravei, eu não abro o jogo. Mentira. Eu abri, vai. Eu fiz a... Eu abri pra... Ah, eles completaram a tradução. Tá falando de algo. E aí, fala do Paul. Que é aquela tradução lá da estátua em Celestica e tal. Não, não quero ler. Não quero não. Deixa eu ler. Ah, tem um caminho pra cá. Tem esse doutor aqui. Batalha. Eu tava falando do Pokémon Legends. Ah, o Violet. E pra não falar que eu não joguei, depois que eu zerei ele, eu capturei. Teve lendários que saíram em Raid. Aí eu joguei com o meu irmão e capturei, mas confesso que não peguei mais o jogo. Eu preciso até pegar. Tô esperando as DLCs. E se o jogo vai arrumar? Tem alguns bugs. Mas... Ah, eu usei certinho às vezes. É que legal. Por exemplo. Tem alguns bugs. E atrapalharam uma vez a gameplay. De resto, não me atrapalhou mais. E literalmente o meu Switch travou. O Switch nunca deu isso. Mas dessa vez ele travou. Travou bonito. Vou por aqui. Ok? Green Shard. Beleza. E essa aqui? Calma de pão. Tudo. Tudo. Corredor. Então cabinha aquele outro. É linear, né? É linear. Eu gosto de dar essa explorada. Porque você não vai. Você esquece depois de voltar. Nem adianta falar que você vai voltar. Porque você não vai voltar. Vai, o mundo é incompleto, né? A reuniãozinha. Aí eu saio. É, fala que o mundo é incompleto, né? Cara, esse cara é louco. Ele é loucaço. Ele tem provável de cabeça. Eu já achava louco os cara do Emerald, né? Tipo, ai, vamos afundar o mundo em água. Um quer afundar em água, quer usar o Kyogre pra transformar as terras em oceanos. E o outro quer transformar o mar em terra, tipo. Mano, o cara é aleatório. Esse aqui quer reescrever o mundo da maneira dele, basicamente. Ah, bom, vamos seguir. Muito ruim. Vai investigar mais o quê? Acabou de ouvir, era só gravar pra prender o cara. Era só gravar. Bom. Ah, tem caminha! Ah, alguém dormia com uma pokémon. Vamos lá, né? Eu achei que era extenso o caminho, mas pode estar parecendo de boa. Ele tem uma batalha em dupla, hein, parça. Vamos manter ele. Vamos manter Star Raptor. Até pra ele ganhar um XPzinho, né? Eu parei no 42 e nunca mais treino aí. Tá, eu consigo dar... Tá, eu consigo dar... O Bumblebee do Tunk. Eu acho que aí os dois vão de base, só que eu imaginei, base rápido, beleza. Falta mais dois e depois vai ficar faltando um, e aí é só derrubar depois. Ah não, então o que eu posso fazer? Bom, se os caras já saíram para ir fazer a missão, deve ter pouca gente aqui dentro. E eu acho engraçado dentro do cambia, você dorme no lugar que estão seus inimigos. Como que você dorme? Só para ver. Ah, nem prisou. Apesar que eu acho que ela não cai não. Vou ter ficado quieto. Uh, vamos lá. Relotamos aí, eu acho que vai ter um executivo por aqui. Três botões, vamos nesse aqui. Ok, eu tô na dúvida, hein. Eu vou nesse. Ok. Aquele de escada tem cara de ser o último. Cara, tem um item ali, né. Vou entrar do lado aqui. Deixa eu ver. Olha lá. E eu falei, aquela de baixo, a escada, se você tem botão e tem outro caminho, geralmente é o certo, né. Tava muito com cara de última sala. Ó, já vamos meter a batalha contra ele. Eu sei que ainda tem mais uma depois. É que é perto do Geratida, né. Ah, ele tá falando que ele tá usando o trio de Leinários. Deve estar ali, logo atrás da mesa. Ah, preula. Vamos lá. Ah, meteu o Sneasel. Se passar, você vai cair, cara. Um ataque só, inclusive. Oh, meteu o Slash, cara. Você tá louco? Ele é banda de Rock. Vamos lá. Desdizel, vai cair, vai cair. Mentira. Mentira esse ataque aí. Aí, com o Drill Pack, ele cai, né. Ah, tá. Beleza. O Slashel já tá de base. Vai cair já. E o próximo, Robot. Cara, eu poderia. Mas eu não vou. Eu vou de Luxray. Eu acho que ele vai estar no mesmo nível, um pouco mais forte. Eu acho que é do mesmo nível. Um pouquinho mais baixo. Light Sparkling. Oh, parceiro. Aí não, velho. Aí não, parceiro. Deixar envenenado o meu reizinho aí, cara. Mas tá louco. Luxray. Enfim. Nossa, cara. Eu tô com muita piada de Tills. Eu acho que eu tô muito velho. Eu tô muito velho. Pelo amor de Deus. Não, não quero escapar. Não, eu não quero. Que maravilha. Ah, eu vou ficar. Eu sei que eu posso cair. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Luxray tem ataque, né? O ataque dele é foda. Ah, aí é parceiro. Muito bom, muito bom. Olha que maravilha. Derrotamos então o Cyrus. Mas não é a última batalha com ele. Tem mais uma ainda. E aí agora ele vai valar. Vamos lá. Opa, Master Ball não recuso não, hein? De Zack é fácil. Vamos lá. Muito bem. Vale, vale. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não era aqui que salvava? Eu jurava que era aqui, ah tá é aqui, eu achei que era lá Você vai batalhar? Tá fácil então, ainda bem Vai ter mais uma batalha Que estranho Vamos lá, para salvar eu vou ter mais uma batalha Eles vão vazar, obviamente que não, eles vão querer batalhar Por que? Porque o chefe de vocês perdeu e vocês não aceitam que ele perdeu Vamos lá, perfeito Vou ficar brincando com vocês Eu não vou ficar Brigando não, cara Mas esse combate aí tá zoado, como assim que o cara aguentou o surf? Não faz nem sentido Ah não Metei o Bubble Beam Foi de base Vamos ver qual que vai ser o próximo desse marmota aí Toxicroak Toxicroak Dá para fazer aquele esquema de colocar o Staraptor Daria para eu ficar com o Impolio O Impolio não fica Poison, gente Porque ele é Steel, tá? Mas Eu acho que eu vou tentar no que eu acho que vai ser o mais fácil Eu acho que ele cai comigo em ataque Eu acho que ele cai comigo em ataque Mesmo ele estando nos dois níveis acima Se eu tivesse usado o Fly eu vou derrubar Ah, eu vou cair melhor Deu duro Deu duro Envenenado Eu acho que reduz Ah não, é Burned que reduz Foi de base Beleza, e o próximo Fogo de Round Eu posso usar tanto ataque Dark Quanto ataque de fogo, né? Porque ele é Steel Eu acho que eu vou no fogo mesmo Eu vou de Flamethrower Que é mais fácil de... A chance de derrubar é maior, né? Fala Fala Foi-se embora Que maravilha Derrotamos então O cara aí que eu esqueci o nome E acho que vai ter mais um cara que vai batalhar ou não Ah não, eu posso liberar já Bom, salvamos então Ah, ele já conseguiu Ele conseguiu o que queria Por isso que ele falou que a gente poderia salvar Então vamos lá Vamos sair daqui Eu acho que já vai estar aberto Ah, eu não vou recuperar não Vai ficar assim mesmo Já vai estar abertinho Ah Vamos sair Aí eu vou ali no centro Pokémon Porque a gente já sabe que o próximo lugar é no MT Coronet Não tem muita dor de cabeça, é só ir pra lá Eu só não lembro a entrada que tem que ir Eu não sei que é pra lá Bom Recuperando os Pokémon E é isso aí, gente Espero que tenham gostado desse episódio No próximo episódio já iremos Direto pra MT Coronet A não ser que eu preciso comprar a Repel Desculpa Mas aí qualquer coisa Eu compro antes do vídeo, né Antes de iniciar o vídeo Beleza Mas é isso, pessoal Não esqueça de deixar o seu gostei Que ajuda muito na divulgação do canal Se liga nos cards que eu deixo aqui em cima Eu deixo sempre no izinho E vou aparecer por aqui Por aqui pela tela Sei lá Vou aparecer os cardezinhos de outros vídeos Vai lá e dá uma conferida Que dá muita força pro canal Beleza? Um grande abraço a todos vocês Falou E até o nosso próximo vídeo Fui!